O cadastramento escolar para a rede pública de ensino pode ser feito na Secretaria Municipal de Educação até o dia 30 de agosto. Sobre isso eu converso com a Elcia Godói, ela é chefe do setor de planos, programas e projetos. Elcia, conta pra gente o que é esse cadastramento escolar e quem pode se cadastrar. O cadastramento é um diagnóstico para a entrada no ensino fundamental, retomada de estudos, para a educação infantil e para o ensino fundamental e médio. As crianças que completarem 3, 4 e 5 anos até 30 de junho de 2015, os pais deverão cadastrar suas crianças para a entrada no ensino fundamental. As crianças que completarem 6 anos até 30 de junho de 2015, retomada de estudos no caso da EJA e os interessados em passar da rede particular para a pública também deverão cadastrar até o dia 30 de agosto. Quais são os documentos necessários? Os documentos necessários são a certidão de nascimento e o comprovante de endereço, todos com original e cópias. Quais são as consequências para quem não fizer o cadastramento? Quem perdeu o cadastro vai ficar com possíveis vagas remanescentes.